Tu não sabes quem eu sou, mas eu sei quem tu és e só preciso de um minuto da tua atenção. Espero que saibas a sorte que tens, o quanto eu gostaria de estar na tua pele, poder estar na mesma cama que ela todas as manhãs, ajudá-la a acordar da má disposição matinal. Espero que saibas que ela não te vai falar enquanto não lavar os dentes. Não é por mal, é por medo de perder o encanto aos teus olhos, que a consideres um ser humano comum. Espero que saibas que ela gosta de aproveitar cada raio de sol e que o café a deixa mal disposta. Que escolhe a roupa que vai vestir na noite anterior só para poder ter mais 5 minutos de sono pela manhã. Que o despertador toca 50 vezes até que se levante e que mesmo assim consegue chegar a hora. Quero também dizer-te que ela adora histórias do fantástico, mas não de terror. Que é capaz de saber o nome de todas as personagens de um livro antigo, mas que não se vai esforçar por decorar o nome de todos os teus amigos à primeira. Porque ela, ela é que sabe de si. Tu nunca serás uma sorte para ela. Sorte é poderes tê-la na tua vida. Sabes, ela não é uma romântica por natureza, mas uma demonstração espontânea da tua parte vai fazê-la fraquejar. Porque ela é segura e doce ao mesmo tempo. Ela não sabe cozinhar, mas vai esforçar-se para fazer o teu prato preferido. E se não estiver bom, ela vai rir-se do falhanço em vez de corar. E quando ela ri... Quando ela ri, eu tenho vontade de chorar. Não tristeza, mas porque cada gargalhada é como uma nota musical que toca ao coração e me faz querer dançar. Ela é tudo o que eu queria e nunca soube que tive. Aprende que a arritmia que sentes com ela é normal e que a falta dela é um vazio igual à morte. Espero que sejas tudo aquilo que eu nunca fui. Espero que a trates bem, porque se lhe partires o coração, vais perdê-la para sempre. Pudesse eu ter lido o futuro. E aí Pudesse eu ter lido o futuro. Pudesse eu ter lido o futuro. Pudesse eu ter lido o futuro.